Ela é tão linda, linda Seja bem-vinda Vem cá, para a minha vida Fica pra sempre minha Niga, ela é tão linda, linda Seja bem-vinda Vem cá, para a minha vida Fica pra sempre minha Niga, ela é mara Espere um pouquinho, maravilhosa Espere um pouquinho, gostosa Mais um tantinho, limosa É um pouquinho, ela é doce como o mel Vem teimosa quando quer Com um anjo de papel, precisei de muita fé Contê-la só pra mim, pra sempre minha mulher Eu a amo tanto, mais do que amo café É cafeína pura Fico acordada a noite inteira Após dois da manhã, só acontece as besteiras A noite é uma criança, e não tô de brincadeira A rainha do Olimpo, ela é uma deusa grega É mágica Os problemas que ela some Eu te faço mulher, ela não vai ser um homem Canto tanto pra ela, ou sem microfone Vou dividir com ela o endereço e o sobrenome A gente vai casar no topo de uma colina Ou descalço mesmo na areia beira-mar A falta de casamento vai ser em base de imã Minha maior promessa vai ser sempre te amar Ela roubaria uma orquestra inteira Pra tocar a música que você pedir Eu vou te aquecer, mais do que uma fogueira Porque calor mesmo foi quando eu te conheci Yeah, you will we see Oh, 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 ohh, oh. La-la-la-la-na-la-la like um, Uhm, uhm. E aí E aí